olá pessoal vamos começar uma série de vídeo aulas aqui e vídeo tutoriais esse é o curso básico de javascript tá pra essa vídeo aula vou pedir pra você que você entra aqui no google no seu google e você baixa o note pede mais mais não te pede mais mais está o editor que a gente vai utilizar pra esse curso tá e nos cursos avançados a gente vai estar utilizando o adobe dreamweaver mas por enquanto a gente vai ficar com esse com esse cara aqui então você faz o download dele tá eu não vou não vou instalar porque já tem instalado tá é básico demais está a instalação do do notepad mais mais aliás eu vou até fazer aqui eu vou fazer pra porque como é vídeo aula né vou chamar o meu meu enquanto baixo aqui conclusão aqui em tanto tempo enquanto baixo aqui eu vou dar um jeito de desinstalar o meu só pra mostrar a nível de curva a título de curiosidade como seria pra baixar então utilizando um windows 8 tem que lá no painel de controle é achar o desinstalar um programa está aqui seria pra desinstalar ele mesmo clica aqui não te pede mais 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 instalar desinstalar é muito bom a gente mostrar como é que porque diferente de outros itens como base de dados ele é muito ele é mais simples na instalação e para essa vídeo aula pessoal a gente vai criar uma pasta chamada web tá então web é tudo minúsculo tá desculpa a questão do som tá eu sei que tira um pouquinho da concentração mas eu não tenho estúdio para fazer as vídeo aulas então eu preciso assim fazer na minha às vezes contar com barulho e às vezes o barulho é muito 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 alto eu vou acabo perdendo algumas vídeo aulas para refazer a vídeo aula com a qualidade melhor mas eu não consigo melhor que isso então você ajusta o seu volume aí porque tô gravando elas num volume é consideravelmente bom né e alto ao mesmo tempo e é isso tá o editor pessoal é imprecedível tá eu já tô até deixei aqui porque em todas em todos os cursos que eu fizer tá desde o java qualquer curso que eu vá fazer o browser que eu vou utilizar o firefox tá não vou utilizar outro browser é posso utilizar título de de teste o internet explorer mas esse esse cara aí já ouvi dizer que a microsoft pelo menos hoje ó na data um dos cinco de 2015 né a microsoft já tá tirando esse cara aí já de circulação olha a circulação não ela tá tirando de se não vai trabalhar mais em cima dele ela largou de mão também né quem dera não quem dera ele fosse um um firefox da vida então vou colocar aqui eu já baixei eu clico nele aí ele ele aparece essa primeira guia aqui né confirmei que eu posso instalar vou dar ok next concordo tá é aqui essa essas opções e não precisa marcar tá porque a gente vai abrir sempre com firefox então as de fogo html viewer não não é ele não vai ser um visualizador default de html tá ele vai ser só um auxiliador aqui durante o curso tá então dou instalar aqui eu perdi o meu talho do da versão antiga tudo bem vou terminar de executar aqui ele vem se tinha de logo que eu vou fechar tá vou fechar aqui também vou fechar aqui também é esse aqui eu cliquei duas vezes para instalar né viu como é simples pessoal não é nada né nada 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 demais agora vou colocar aqui o seguinte eu vou abrir clique no meu menu e coloquei na barra de pesquisa vou colocar o note já já me parece não te pede mais mais eu clico com o botão direito e lá embaixo eu tô usando em 28 lá embaixo na nas opções abrir o local do arquivo tá se não você pode fazer também isso vem aqui no na lixeira no meu caso não deixeiro mas o caminho certo aí para o computador é entra aqui em ser vai arquivos de programa não te pede mais mais encontra esse cara que o executável dele pede 11 atalho já dele direto do desktop então aqui ó e aí você renomeia tal se coloca aqui só não te pede mais mais nada de executado então vai ficar aqui não te pede mais mais deixa eu colocar um animais então eu tenho queimar minha pasta web tá agora o que a gente vai fazer a gente vai criar primeiro nosso primeiro template para a trabalhar com o javascript durante o nosso curso a gente vai ter outros complementos também tá mas a princípio seria só um html então vou fazer aqui o template html html e aqui fecha html html que apague red e fecha red cabeçalho do documento html né é o que mais eu preciso aqui a tag body e fecha body e fecha body e fecha body bom basicamente é isso tá o tipo de arquivo que eu vou trabalhar aqui eu vou tá alternando eu vou tá alternando entre javascript e html tá a princípio isso aqui eu quero deixar ele como html pra mim poder ter um template onde eu possa onde eu possa fazer fazer os nossos testes aqui com javascript aqui vou colocar uma tag a tag title também tá pronto a gente já tem então meu template zinho que vou salvar ele salvar como a index index minúsculo tudo minúsculo index.html aí eu vou salvar ele eu vou salvar ele lá na área de trabalho dentro da pasta web pessoal o javascript ele é utilizado né pra deixar as páginas web mais interativas tá então assim essa aula foi só para a gente montar o nosso ambiente zinho básico de javascript tá eu vou voltar utilizando alguns cursos eu adquirei algum conhecimento ao longo do tempo vou estar fazendo alguns cursos mais de node.js e alguns frameworks mas também a gente vai é a gente vai fazer muito exercício com javascript cru né porque a linguagem javascript ela é rica né ela possui diversas bibliotecas diversas funcionalidades e ela serve serve basicamente para deixar o html mais interativo então os pré requisitos dessa aula nem nem seria tanto lógica de programação porque eu já fiz um curso de lógica de programação mas seria basicamente é você é manjar um pouco de html tá pelo menos o básico do básico do básico tá então pessoas que manjam que tem noção mínima de html consegue acompanhar a gente nesse curso tá então é na próxima aula a gente já vai fazer alguns exemplos eu vou estar fazendo 2 hello world e logo em seguida a gente vai destrinchar o javascript de uma maneira básica tá não de uma maneira hardcore mas de uma maneira que você consiga já depois disso já consegui implementar modificar e criar seus próprios scripts tá bom então espero vocês na próxima aula ok obrigado até a próxima aula